Fala galera, Fala Finesse todo mundo, mas mais vídeo aqui pra vocês, 10 vezes que eu estou para avisar algumas coisas rápidas Primeiramente, desculpa por não ter colocado o vídeo, é porque eu tinha que tirar um negócio na minha boca Por isso que eu estou até falando um pouquinho estranho, que eu levei 3 pontos na boca por causa de uma bolinha E eu ainda estou com 1 ponto na boca, eu acho que nem dá pra ver, deixa eu ver se eu tenho que mostrar Ó, aquele negocinho ali, aquele ponto, é um ponto E aquele negocinho mais assim, mais maior, eu tinha uma cicatriz E por isso eu não consegui gravar, nem postar, porque eu estava tentando entreter para um esquecedor E essa semana, provavelmente, acaba o vídeo de A Lenda do Herói, acaba a série E eu vou começar outras séries, e eu vou começar a fazer mais vídeos em 2017 E eu ganhei algumas coisas de aniversário, que é outro filme de aniversário Que dá pra mim ter uma gravada bem legal Que é o violão O violão, eu posso fazer música Esse mouse gamer, bonito pra caramba aqui Que ele muda de cor Mas eu uso o azul, sei, porque está na verde Estou com esse mousepad aqui E estou com um teclado, mas o teclado eu vou ter que tirar a câmera Isso aqui são teclas atalho Isso aqui são teclas extras Mais tecla atalho E isso aqui é pra aumentar e diminuir o som E o resto é um teclado normal E... ai, ai Pronto, nossa, ficou certo Mas então, era isso Eu vou trazer mais vídeos E talvez o modo de jogo fique mais legal Porque eu vou conseguir jogar melhor Menos o LoL, que o LoL é mais difícil Porque o mouse eu ainda me acostumei Que é o Transformers E eu ainda estou aprendendo a tocar violão Eu comprei sem saber nada de violão Ai, quando eu aprendi Eu vou trazer vídeos Com aquilo E... Eu acho que eu já falei isso Mas quando acabar os vídeos de A Lenda do Herói Então, se acabar os vídeos de A Lenda do Herói Antes Eu vou trazer vídeos de Natal E no Natal eu vou trazer um compilado de jogos de Natal Eu vou trazer modificações de jogos com Natal E jogos de Natal E quando acabar o A Lenda do Herói Sexta-feira eu vou trazer outro tipo de vídeo Eu vou fazer até uma lista aqui Para vocês escolherem Tanto aqui quanto no Facebook Qual que vocês querem Mas então é isso aí galera Espero que vocês tenham entendido Me desculpem de novo Mas essa semana acaba o vídeo ainda durando Eu ainda não gravei o último episódio Mas eu estou jogando para conseguir alguns recursos a mais Para conseguir Mas então é isso aí Só para a gente Falou Tchau Tchau